Varizes dos membros inferiores são veias dilatadas e tortuosas de evolução progressiva e desordenada. Você sabe como elas surgem? E como evitá-las? Varizes são genéticas. Vários fatores podem contribuir para a formação de varizes, mas o grande causador do problema é a predisposição genética. Varizes são um problema exclusivamente feminino. Apesar de ser três vezes mais frequente em mulheres do que em homens, a doença pode atingir ambos os sexos. Existem alguns fatores desencadiantes que podem influenciar no aparecimento precoce das varizes, sempre para aquelas pessoas que têm uma predisposição genética para o problema. A obesidade é um deles. Ficar muito tempo de pé provoca varizes. A permanência em pé é outro fator desencadiante das varizes, para quem tem predisposição genética para o problema. Andar de salto alto pode causar varizes. Se você não está acostumada, pode até sentir dor nas pernas ao começar a usar saldos, mas isso não causa varizes. Subir escada, praticar exercícios físicos ou fazer musculação causam varizes. Exercícios não são fatores desencadiantes das varizes. Ao contrário, eles podem ajudar a reduzir a dor e o inchaço das pernas. Já a musculação deixa as veias mais pronunciadas. Quem já tem varizes pode ficar com suas veias varicosas mais aparentes, mas a musculação não causa o problema. Depilar com cera quente, cruzar as pernas ou usar calças apertadas causam varizes. Não há nenhuma evidência científica que mostre que essas ações sejam fatores relevantes no aparecimento das varizes. Varizes podem surgir durante a gravidez. O número de gestações pode estar ligado ao aparecimento das varizes nas mulheres com predisposição genética para o problema. A escleroterapia, tratamento para secar as varizes, é um procedimento simples que pode ser feito por qualquer profissional da saúde. As varizes são uma doença que deve ser diagnosticada e tratada por um médico especialista. É ele quem vai avaliar se as varizes estão ou não associadas a um problema maior e qual é o melhor tratamento para o caso. A escleroterapia para o tratamento das varizes pode levar a complicações graves quando feito por alguém não habilitado. Você só deve fazer a escleroterapia das suas varizes com um médico especialmente preparado para isso, o angiologista ou o cirurgião vascular. Eu lembrei de teto da escola. Transcrição e Legendas Pedro Negri